Em 2017, alunos da Unify participaram da Missão Univida na Reserva Indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos índios que vivem naquela região. Quem fala mais sobre isso é o reitor da Unify, professor doutor Francisco Arten. Como já disse de outra oportunidade, os alunos da Unify têm um diferencial em relação a muitas outras universidades e faculdades de todo o nosso país. Nós temos uma gama de oportunidades que poucas universidades oferecem igual aos seus alunos. Um dos projetos que nós estamos bastante empenhados, nós aqui da Unify, é a Missão Unividas, juntamente com outras sete universidades do Brasil. O que é a Missão Unividas? Durante o mês de julho, férias dos nossos alunos, esses alunos têm a oportunidade de irem até a aldeia de Jaguapiru, uma aldeia indígena muito grande, uma aldeia indígena, uma reserva indígena com vários indígenas e vários núcleos de indígenas. E os nossos alunos prestam serviço a essa comunidade indígena. Eles ficam lá, permanecem lá junto com alunos de outras universidades, o que é muito interessante, e têm a oportunidade de conhecer uma realidade do Brasil que pouquíssimos dos nossos alunos aqui da nossa região conhecem. Eles voltam de lá extremamente felizes e contando suas experiências, contando a vivência rica que tiveram durante os dias que passaram na aldeia de Jaguapiru. Na última edição do projeto Unividas, eu estive lá pessoalmente na aldeia de Jaguapiru. Fui lá ver como é que estavam os nossos alunos, fui conversar com as lideranças indígenas, com as lideranças do projeto Unividas, com o padre Eduardo, que é o grande líder desse projeto, e realmente fiquei impressionado com a vivência, com a riqueza da experiência que é para nós, que vivemos uma realidade totalmente diferente, a riqueza da gente fazer uma imersão nessa aldeia indígena, conviver com todos os problemas deles ali e tentar ajudar e interferir na realidade deles da melhor forma possível. Sair de lá impressionado, motivado e animado para que a Unify participe cada vez mais de projetos como esse e que os nossos alunos, os alunos da Unify, tenham essa experiência diferente, essa experiência que só a Unify pode proporcionar em nossa região. Esse ano, novamente, nós vamos participar. Os alunos vão se inscrever para serem selecionados para poder ir até a aldeia de Jaguapiru no mês de julho, suas férias, portanto, e nós encarregamos de facilitar a viagem, locomoção e tudo mais. Mas para vocês terem uma ideia da importância desse projeto Unividas da Unify, vocês vão conhecer um pouco agora do que foi a última edição da missão Univida e a participação dos nossos alunos nesse momento tão especial de suas vidas e suas carreiras profissionais. Para mim foi uma experiência incrível, uma coisa que, sem dúvida, eu aconselharei para todas as pessoas que eu conheci e que se interessarem também. Foi uma experiência, na verdade, indescritível. Acho que a gente só consegue conhecer a missão quando a gente participa dela. É muito difícil a gente se convencer de que a missão é tudo isso através de uma pessoa que foi. A gente precisa participar para ter esse conhecimento sobre o que é participar da missão Unividas. Foi uma coisa sensacional, muito mais do que eu esperava. E aí